Giovanna Lancelotti, foto, reprodução, Giovanna Lancelotti e o irmão de Giovanna Eubank, Gianluca Eubank. Decidiram colocar um ponto final no relacionamento, as informações são do jornal Extra, em conversa. Com a publicação, a moça falou sobre o assunto, nossa amizade, carinho e admiração permanecem. Afirmou ela que limitou-se a dar detalhes, o outro lado do paraíso, após várias tentativas. Duda não resiste e é agarrada por Laerte, vale lembrar que o artista plástico é. Também é ex de Carla Salle, os dois ficaram juntos por quatro anos e não tiveram. Um rompimento muito amigável, na ocasião, ambos pararam de se seguir nas redes sociais e. Apagaram todas as fotos juntos, Giovanna revela que foi reprovada sete vezes para tirar a. Carteira de motorista A atriz Giovanna Lancelotti pode e deve ter várias habilidades, mas com certeza uma delas não é dirigir. Ela mesma confessou que é tão ruim ao volante, que foi reprovada várias vezes ao tentar tirar a carteira de motorista. A morena trocou até a cidade do exame porque achou que estava havendo perseguição. No fim acabou se convencendo que o problema era ela mesma. Dio revelou isso no Tamanho Família, programa de Márcio Garcia. Nas tardes de domingo da Globo, Kawan Raymond se recusa a fazer teste do bafômetro. E gera polêmica. Siga o TV FACO no Instagram e fique por dentro de tudo. Clique top. 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 Clique top.